Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E o dia hoje começou com o trânsito parado na avenida Constantino Nery. Muito transtorno para os passageiros do transporte coletivo. Um protesto no T1 fez muita gente descer dos ônibus e seguir andando. A repórter Marquilze Pereira acompanhou. Transtorno imenso aqui no T1 na Constantino Nery. Rodoviários parados, filas de ônibus desse lado, no sentido bairro, e do outro também no sentido centro. Aí o que está acontecendo? Os passageiros estão descendo e seguindo a pé porque é muito mais rápido. E tudo isso é causado por um protesto de rodoviários e também de trabalhadores do Cinde Especial, que são aqueles que fazem as rotas para o distrito. Eles dizem que esse protesto é para ter mais segurança dentro dos ônibus. Eles querem aí o fim dos assaltos. Só que para os passageiros que têm compromisso a essa hora da manhã, é revoltante. Porque eles acreditam que essa questão da violência não vai ser resolvida dessa forma. Eu vou tentar conversar aqui com esse rapaz. Você desceu do ônibus e vai a pé agora? É complicado? É difícil, né? Porque a gente acorda cedo também para ir para o trabalho, né? E ninguém não informa nada numa paralisação dessa daí. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Eles estão dizendo que é para pedir mais segurança nos ônibus, é contra assaltos. Você acha que é assim que se resolve? Não, claro que não, né? Isso aí já devia ser resolvido há muito tempo, né? Então, por que que os políticos não pegam na gente isso aí, entendeu? Do Estado, tudinho? E agora precisa fazer isso com a gente? A gente que paga o pato, né? E a gente paga os nossos impostos tudinho, direitinho. Tem que seguir andando agora. Boa sorte, senão vai se atrasar. E é isso, a gente continua acompanhando aqui outras informações no programa agora e também no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Muito obrigada, Marquilze. Na tarde dessa terça-feira, criminosos tentaram assaltar a agência dos Correios de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. Durante a ação, um vigilante foi morto com um tiro na cabeça. Já era final de expediente. Os atendentes dos Correios recebiam seus últimos clientes do dia, quando um homem e uma mulher entram no local. A ação durou menos de 30 segundos. O homem de cabeça branca saca o revólver e corre para cima do vigilante. Que ao ver a situação, tenta se defender puxando a sua arma. Uma luta corporal é travada e um único tiro na cabeça do vigilante Manuel Ferreira, de 33 anos, tirou a sua vida. Do lado de fora, mais dois comparsas os aguardavam em uma picape branca para realizar a fuga. Mas não demorou muito para que a quadrilha fosse pega, não. Mas para isso, a polícia teve que atravessar um caminhão no meio da M10, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Com o quarteto, a polícia apreendeu duas armas de fogo calibre .38, sendo uma delas de uso do Manuel, vigilante morto no assalto. Só lembrando que essa não é a primeira vez que a agência dos Correios de Rio Preto da Eva é alvo dos assaltantes. Em 2015, ela já tinha sido assaltada. No final de 2016 também. E no início de 2017, em janeiro, ela também foi alvo dos assaltantes. Só que dessa vez, ocorreu essa fatalidade aí. O caso, é claro, vai ser investigado. Os detidos são Francisco Euler Furtoso, de 37 anos, Jonatas Sarmento de Souza, de 33 anos, Andressa de Souza Góes, 20 anos, Tamires Gomes Martins, de 23 anos. E olha, um incêndio destruiu parte de um galpão de materiais recicláveis no centro de Manaus. Apesar do susto, não houve feridos. Foi por volta das seis e meia da noite desta terça-feira, neste galpão, onde são guardados materiais como papéis, plásticos e papelões. O fogo se alastrou no local que pertence a uma cooperativa de catadores, na rua Freijosé dos Inocentes, centro de Manaus. A diretora da cooperativa diz que o incêndio começou depois que a descarga de um caminhão da empresa Tumpex, que presta serviços à Secretaria Municipal de Limpeza Pública, e encostou em materiais plásticos. O caminhão chegou para descarregar, encostou muito no papelão a descarga, e aí começou o cheiro de estar queimando. E aí um funcionário da CEMUSC disse assim para o motorista, o caminhão está pegando fogo. O motorista disse assim, eu não estou nem aí, o caminhão não é meu mesmo. A cooperativa possui cerca de 20 trabalhadores. Apenas um estava no local na hora do incêndio. E os catadores perderam todo o lucro da semana. Mas por sorte não houve feridos. 16 homens do Corpo de Bombeiros atuaram nos trabalhos, utilizando quatro viaturas. O incêndio não teve grandes proporções, segundo o Corpo de Bombeiros, mas o fogo se alastrou rapidamente por conta do material inflamável. Lá no local tem muito papelão, muito plástico, são materiais altamente combustíveis, que demandou um trabalho de aproximadamente 20 minutos para que a gente conseguisse controlar. Ligações clandestinas de energia elétrica no local também são apontadas como possíveis causas do incêndio. O laudo pericial deve ser apresentado em 10 dias. A gente volta a falar de polícia. Um homem foi executado com oito tiros no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O repórter Alisson Mota tem os detalhes. O crime foi no início da noite dessa terça-feira aqui na rua Pires de Carvalho, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O mototaxista John Lennon estava exatamente neste ponto, dentro do carro dele, aguardando um cliente para fazer um serviço de frete aqui pela área. Foi quando dois homens em uma moto o abordaram. Um deles desceu da motocicleta e efetuou pelo menos nove disparos contra John, que morreu na hora. Os suspeitos fugiram do local logo depois do assassinato. Segundo testemunhas, John não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também não tinha inimigos aqui na área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. E agora vamos de esporte. Ontem, em uma arena lotada, o Brasil venceu os Estados Unidos. Foi a segunda vitória sobre os americanos. E olha, apesar de ter sido um amistoso, o jogo teve cara de decisão. A vitória brasileira veio do tiebreak. Jogadores e torcida pareciam uma coisa só. A sintonia mal fez efeito nos americanos, que estavam dispostos a estragar a noite dos brasileiros. Mas os torcedores estavam empolgados e mais uma vez receberam a seleção de braços abertos. Exatamente, ela vibra e leva o Brasil à vitória. E vamos vencer agora. A recompensa, por tanto carinho, veio logo no primeiro sete. Vitória brasileira por 25 a 22. Atrás do placar, os Estados Unidos endureceram a partida. Mostraram técnica. Com bolas de segunda, surpreenderam a zaga brasileira e empataram o jogo. Preocupação para a maioria, mas não para esta fã dos norte-americanos. Nossa, é emocionante. Eu vendo de perto, eu que sou uma grande fã de vôleibol e poder assistir e ver os jogadores dos Estados Unidos, coisa que eu jamais pudesse imaginar. Está sendo ótimo para mim. No terceiro sete, o Brasil voltou para o jogo, mostrou força, foi avassalador ao vencer por 14 pontos de diferença. Quando tudo parecia que ia dar certo, lá, os americanos deram um calor e chegaram mais uma vez ao empate no quarto sete. A vitória da seleção brasileira por três setes a zero sobre os americanos no último domingo em São Paulo deixou a falsa sensação de que a partida aqui em Manaus também seria fácil. O fato é que o jogo duro dos americanos teve longe de ser uma surpresa. Na final, em quadra, se enfrentaram as duas melhores equipes do mundo. Mas o Brasil tinha a confiança da torcida. Está difícil para o Brasil aí? Eu acho que eles vão virar. A minha esperança é a última que morre, né? É brasileira mesmo, né? Brasileira. Não para de gritar aqui, não. O jogo foi para o tie-break. O nervosismo logo deu lugar à euforia quando a seleção abriu vantagem no placar. No último e decisivo ponto, a explosão e junto a vitória. O voleibol ele é muito querido do norte ao sul então isso dá um prazer isso nos alimenta cada vez mais a trabalhar forte para conquistar bons resultados. E essa vitória a gente dedica ao público maravilhoso aqui de Manaus. Sem três jogadores considerados titulares ocupados pela comissão técnica o Brasil contou com a mistura de força e técnica de Lucarelli. Eu acho que a sequência de sai que quando a gente arrumou um pouquinho a nossa linha de recepção acho que foram essenciais para a gente conseguir essa vitória. Os sets que a gente conseguiu fazer isso melhor foram os sets que a gente conseguiu ganhar então acho que a gente sabe mais ou menos o caminho da vitória. E teve também os incríveis 2 metros e 17 de Renan que com 14 pontos foi o segundo maior pontuador do jogo. O time deles jogou muito bem hoje a gente cometeu o sete que a gente perdeu o segundo e o quarto a gente cometeu muitos erros muito saque a gente não conseguiu bloquear muito bem mas foi uma partida muito bonita a torcida fez um grande show hoje muito obrigado a todo mundo de Manaus pelo espetáculo a parte que vocês fizeram. O Brasil se aproveitou também da experiência de Maurício que até brincou com essa história de ser um dos mais veteranos do time. Também sou novo tipo assim ano de renovação pós-olímpico então é hora de renovar dar uma chance para os mais novos que estão chegando experiência isso é importante que a gente passe por um jogo desse bem pesado e cria mais experiência para os mais novos que estão chegando agora. No fim as 10 mil pessoas que foram prestigiar a seleção assistiram a uma grande partida sim foi só um amistoso mas com cara de decisão. São 10 horas e 10 minutos em Manaus o Boletim Tempo amanhã termina aqui outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até a próxima. Música 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 Música